Fala família Tchê, tudo bem com vocês? O Elton Gonzaga de Souza, nosso membro prêmio, me fez uma pergunta interessante que embora tendo vídeo já, aí no canal falando sobre, eu vou fazer um vídeo mais explicado que é o seguinte, Gaúcho, tu ensina como tratar o passarinho pro torneio tu ensina na semana, tu tem vídeo falando o que que tu dá, muda de pena mas enfim, após o torneio, o que que eu faço após o torneio? O pastor se portou bem, o que que eu tenho que fazer após o torneio? Ou ele se portou mal, o que que eu faço em casa? Boto em voador, mostro a fêmea, mesmo ele se portando mal mostro ele se portando bem pra dar um incentivo, pra dar uma recompensa enfim, é esse vídeo, eu vou estar explicando isso daí pra vocês, tá? Muito interessante essa pergunta do Elton, muita gente se preocupa com antes e não após o torneio muitas vezes se preocupam até após o torneio, quando o pássaro vai mal pensando o que que eu fiz errado, o que que eu posso mudar mas quando o pássaro vai bem, a preocupação é festejar e largar ele de cantinho lá é aí que o cara tem que ter não é ter é se portar sempre com o manuseio, lembrando que os animais associam as coisas então, vambora a pergunta ficou interessante quando ele me disse assim e se o meu pássaro não for bem, o que que eu faço? enfim, vamos dar um exemplo, tá? eu gosto de falar e exemplificar também, que é pro cara ter a noção vamos dizer que o meu pássaro é do lado da fêmea sem ver com papelão e eu mostro a fêmea pra ele no sábado à tarde um exemplo, a mexida do recruta era assim eu mostro a fêmea pra ele no sábado à tarde às treze e meia da tarde levo até a entrada da roda e esse pássaro vai desempenhar o torneio dele e quando eu voltar, porque o recruta era um pássaro porque ele só via a fêmea, se ele fosse pro torneio se eu ficasse um mês sem puxar ele, por exemplo a fêmea ia estar ouvindo ela ali do lado mas sem ver e como é que eu me importo com esse pássaro? eu já trago ele do torneio sem ver essa fêmea? como é que eu faço? então é isso daí, esse vídeo que eu quero dar uma clareada pra vocês que é o seguinte, o recruta, o que que eu fazia? eu deixava ele ver a fêmea por meia hora, quarenta minutos até uma hora após o torneio por que que eu deixava ele ver? aquilo é um agrado pra ele e ele vai associando aquilo e eu só deixava ele ver essa fêmea quando eu levava ele pro torneio porque ele também vai associar aquilo ó, via a minha fêmea eu vou passear, eu vou disputar entendeu? saiu do torneio, ele vai se ligar também ó, eu vou ver a minha fêmea agora então ele vai desempenhar bem aquele torneio pra poder ver a fêmea dele mas o meu pássaro não desempenhou bem eu mostro essa fêmea pra ele aí tem uma ressalva aí nesse meio porque é o seguinte se o teu pássaro não for bem por estar passado de fêmea você não deve mostrar essa fêmea não pra ele e muito menos aproximar ele dessa fêmea tão cedo até tu achar o ponto certo desse pássaro ou a fêmea é certa pra esse pássaro agora vamos dizer que a mexida do teu pássaro já deu certo o manejo ele não desempenhou bem aquela roda por N motivos às vezes acontece de o parceiro não tá bem o dia, o pássaro não tá bem ou eu dei um ajuste na mexida e não foi o correto sim tem que mostrar a fêmea pra ele é um agrado ele vai associar sair da roda vou ver a minha fêmea ele não tem como associar que hoje tu foi mal tu não vai ver a tua fêmea ele não tem essa distinguidade se é esse nome que se dá de saber hoje eu não vou ver porque eu fui mal eu fui bem semana passada eu vi então eu só não mostraria uma fêmea com um passarinho ou não daria um agrado vamos dizer é aquele pássaro puro o garrocho que não tem fêmea que ele foi bem na roda qual é o agrado que eu dou pra esse pássaro cara dá o que ele gosta a percepção é tua ele gosta de ficar um pouquinho no solzinho ele gosta de sair do torneio ficar desencapado em casa ou num pátio pegando um sol ele gosta de uma larva ele gosta daquela fruta especial pra ele sair do torneio sempre faça o que ele gosta se ele é puro que ele vai associar também coisas boas a o que ele tá fazendo e em casa gaúcho em casa o que eu faço esse pássaro ele mora num num voador de um metro e meio e quando eu vou puxar pro torneio eu concentro ele numa gala menor e o que eu faço quando chego em casa em casa você tem que ter uma noção que ele passou por estresse o torneio é muito estressante com o pássaro ele disputou a viagem em si o clima se tiver calor pior ainda esse pássaro quando chegar em casa ele tem que ter um tratamento de rei mesmo ele tendo desempenhado mal porque o tratamento de rei que eu digo é o tratamento que vai ajudar no físico e mental também mas mais no físico então não adianta eu pegar um pássaro que ele desempenhou mal por a mexida tá errada e eu querer fazer que o pássaro por exemplo não cuidar bem na semana ele já tomou aquele estresse a tendência é baixar a imunidade pegar alguma doença emagrecer fazer alguma coisa então sempre todo passo que é submetido a estresse agarrar em mão disputa com outro torneio produção esse passo ele tem que ter um cuidado nele para não baixar a imunidade dele por isso que eu gosto sempre de usar o coxinon ou o coxidex são vitaminas ótimas específicas para isso para o passarinho regular os níveis também de coxidiose e não baixar a imunidade não entrar aquela carretar um monte de doença então o que tu dá eu sempre gosto de dar açúcar de uva para o meu pássaro assim que ele chega que o açúcar de uva é uma coisa natural e ela vai repor tudo o que ele perdeu um exemplo eu vou dar exemplo aqui do meu o meu vocês conhecem aqui em casa aqui meu prego de casa que é o prego número one que nem chama esse prego ele tem 3 metros de voadeira tem mais 1 metro e 20 de pulador e tem mais 1 metro e meio de uma outra gaiola ou 1 metro de uma que eu vou concentrar enfim ele mora em 6, 5 metros na semana esse pássaro na semana do torneio eu vou concentrar ele num metro e ele vai ficar concentrado quando chegou do torneio eu vou soltar ele naquele gaiola tá eu vou soltar e vou encher de alimentação açúcar de uva frutas verduras larvas se tiver um pouco uma banheira com aqueles sais para ele se sentir relaxado porque ele já vem do torneio e que ele achou que correu todo mundo lá ele tá mil tá no prego dele com a fêmea dele enfim com o dono com o prego que ele gosta eu vou dar um trato top um atleta depois do jogo ele entra no gelo ele vai pra massagem ele uma alimentação com bastante rica em proteínas e carboidratos enfim é isso que eu tenho que fazer com um atleta com o pássaro eu vou dar um cuidado especial naquela semana na semana do torneio no meu caso que tem um gaiolão grande ou na semana que eu não vou puxar ele no torneio eu vou deixar ele de três de três a quatro dias nesse gaiolão grande eu vou concentrar ele na semana do torneio na semana que eu não tô no torneio lembrando que em época de competição eu gosto de concentrar mais o pássaro gaiolão grande serve pra muda de pena pra dar condicionamento eu vou tá dando enriquecimento ambiental nesse pássaro eu vou tá dando um solzinho eu vou tá dando o voador maior que eu tiver pra ele ficar alegre sair daquela condição de confinamento que é a concentração que o pássaro fica na semana antecedendo o torneio então espero ter tirado dúvidas de vocês enquanto tiver FEM apoiando não existe embati vamos levantar o bumbo da cadeira e garimpar com os maiores campeões de pátio pessoas como você vão tá dentro da lei sempre dos outros competentes que nos regem até a próxima passarinheiros passarinheiras gaúchos e gaúchas família a ti de todas as querências fiquem com Deus e aí o